Música Vão respeitar os caras jogando futebol, beleza? Jogando futebol, e outra coisa aqui é a nossa casa Quem manda aqui é o cara mãe Tá, chegou a hora de nós mostrarmos a nossa força aqui dentro de casa Um ajudando o outro, um falando com o outro Hoje é dia de vitória Música Música I really know someone, so they like my family So they go pretend that they cool, till they busted your motherfucking chest Lançamento lá na grande área, vai pintar de soco, sai o goleiro, voltou, olha o gol pintando Vai entrar, vai entrar Gol Pelo lançamento, Jackson bateu o cruzado, vai pintar o gol Gol Cruzamento na grande área, afasta a defesa, afastou mal Voltou a tentativa, o chute Gol O time do Caravate querendo mais um, bateu direto Gol nis Música 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 E tal é barra, e tal é barra